Tomamos ou não tomamos? Demorou, vamos lá, mas só pegar um flemes aqui primeiro Outro flemes Oba, isso é bom, então taca a granadinha nos samangos Taca a granadinha nos samangos Tem granada extra, a gente vai precisar Cadê? Cadê? Eu preciso de granada Ô, da granada Cadê o da granada? Sargento, chama eles Dá a granadinha aí, ô Valeu Out! Vamos sniper, né? Vamos sniper, né? Cadê? Cadê os caras? Tinha um... Ai, ai, ai Ai, ui, 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 ai, ai Da onde? Ah, o cara avançou aqui, ninguém atira no maluco, velho Que isso? Aí fica foda, viu? Dá a posição dos caras Arremessando granada Tá, eu quero granada e quero a posição dos caras Quero granada e quero a posição dos caras Cadê o lança-chama? Eu preciso achar a porra do lança-chama, velho Deixa eu só já me regenerar aqui Ui, acerto os tiros, só sete Acerto os tiros, só sete Certo, cadê o lança-chama, velho? Será que é uma secundária minha? Não pode ser, né? Errei, ah, meu Deus Ah, meu Deus Bom, pelo menos eu tô segurando os caras aqui Eu não sei de onde tá esse lança-chama que eles estão falando Vocês provavelmente estão me esclachando aí nos comentários Me chamando de burro Ó, 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 flanqueou aí, flanqueou aí Vocês não fazem nada mesmo, né, mano? Se não sou eu, vim aqui sapecar os malucos Se não sou eu, vim aqui sapecar esses malucos Vocês não fazem nada, né, velho? Ó, eu tô quase morto Quase morto Agora vai, agora eu taquei certo Agora eu taquei certo Inimigo à direita aí Ô, seus cegos da porra Eu sou o único que faz alguma coisa nesse time, meu Deus Esse maluco na direita aí, velho Morreu, 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 morreu Oh, meu pai, regenera, regenera Ui, o que que foi isso? O que que foi isso? O que aconteceu, mano? Eu tô tenso Ó o Zuzma aí Ah, moleque, tá vivo, hein Pode deixar Bom trabalho, homens Vocês deram o máximo Pegaram os miseráveis em fuga Foram soldados de primeira categoria Eu diria que eles se saíram muito bem, não é, sargento? Talvez estivesse errado sobre eles Vocês têm feito corpo mole, rapazes Fui muito suave com vocês Bom, agora vamos descobrir do que vocês realmente são feitos Se trouxéssemos a cabeça do Hitler em uma bandeja de prata, ele reclamaria do brilho Se continuármos lutando como fizemos hoje, a guerra vai acabar logo É por isso que precisamos agir pra valer Certo, tô dentro Capturamos Marigny Os alemães estão se retirando tão rápido quanto avançamos Mas estamos mais encrencados com o Pearson do que nunca Vamos precisar cumprir nosso dever e mais Meu irmão, eu já perdi a conta da quantas vezes eu tive que refazer esta porra desta missão, meu irmão Eu já gravei umas três ou quatro vezes aí Pra você que tá me acompanhando no Twitter, tá ligado no meu drama Eu tava tendo problema no arquivo Pra você pode parecer que eu não joguei essa missão ainda Porque ainda não tá marcado aqui Porém, da última vez que deu merda A Steam, no fim das contas, ignorou o meu progresso E eu tive que refazer as três primeiras missões pra poder gravar esta porra hoje Então, compadre, vamos gravar que eu já tô puto Por um mês estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos Enquanto nos aproximamos de Paris Mas como uma cobra encurralada pode apostar que eles têm um último ataque É claro que eles têm o último ataque, né? Não tenha dúvida Bom, vamos lá Essa missãozinha aqui eu já fiz Porém, vocês conhecem só sete, né, velho? Como trabalhar com as forças especiais britânicas da SOE Algo grande está acontecendo Quem que está? Avis está aqui Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 Para um ataque no reabastecimento de Paris, perto de Argenton Isso dá pra gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe Ele deve ser detido Vocês se provaram em Mergney E é por isso que terão oportunidade e o privilégio Obrigado, senhor, mas Esse parece um trabalho para mais de um pelotão É por isso que estou juntando vocês com a SOE Parece que vocês pegaram bastante Não se preocupe, tenente Deixamos um pouco pra você Os agentes vivem em Broly e lideram a operação Eles têm trabalhado com a resistência a mesas e conhecem bem o terreno Respondam a eles Ficamos sabendo de Mergney Impressionante Não posso levar todo o crédito Só fizemos o nosso trabalho E foi um bom trabalho Mas eu receio que foi só um aquecimento Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal É uma fortaleza sobre trilhos Nosso contato na resistência, Rousseau, dará suporte Mas ataques na rede deles significa que estamos sozinhos O destino de Paris está nas nossas mãos Mano, dá uma ligada nesse trem, cuzão É um tanque sobre trilhos essa merda Olha o trem chegando aí, cuzão Ei, tem que dar um crédito pro Chucrudes O trem chegou na hora É o maior trem que já vi Brindagem pesada É um Panzer, Zack Aqueles V2 rodam até 320km Suficiente pra chegar em Paris Eles não podem chegar à base de lançamento Demorou, deixa comigo Deixa eu só colocar o meu suppressor aqui Dá aquela agachada Vocês estão ligados que eu ter jogado não muda nada, né? Porque é só 7, meu irmão É capaz de coisas impossíveis Então é provável que eu faça essa fase pior do que eu já fiz antes Deixa eu só matar esse carinha aqui na surdina Por exemplo, essa é uma fase Stealth, né, cuzão? E o só 7 não é o melhor stealth da vida Calma aí que vai na testa do caboclo ali, ó Já foi Já tá todo mundo no chão Você tá ligado que a minha especialidade não é stealth O bom do COD é que a gente pode depois ir pra força bruta se der merda, né? Mas dessa vez eu vou tentar Mano, a porta tá aberta aqui, velho Não precisava pular a janela Vamos entrar devagarinho, ó Tem um cuzão de costa aqui Mais dois ali Opa! Cuidado! Tô com cuidado Shhh! Shhh! Deixa eu pegar essa mango aqui Já foi É impressão minha ou esse cara não tinha um braço? Ah, ele tá fodido, tá machucado, ó Tá, então demorou Vambora Tem dois malucos ali O daqui a Vivian já mandou pro saco Ó, Vivian Bera, é esse cuzão Aquele lá é meu, né? Demorou Agora me diz uma parada Cadê os dois carinhas que estavam ali, Vivian? Que que aconteceu com eles? Fala pra mim Nem viu também, né? Bom, deixa eu pegar esse cara aqui Foi aqui, galera Que eu fiz a merda todas as vezes Olha só Eu joguei umas duas ou três vezes essa porra E aí tem gente pra caralho ali Eu não consegui me manter No Stealth Mode, entendeu? Eu tô jogando pouco ritmo Eu tenho que jogar mais ritmo Pra dar uma acostumada Mas agora, cuzão É, sei lá, quantas vezes já fiz É a hora de eu fazer certo Essa porra, né? Ó, tem um maluco ali Que eu vou ignorar Tem um maluco aqui Que eu sei Porque ele já botou no meu cu Umas 30 vezes Toda vez que eu fui matar aquele cara lá Eu morria pro daqui Eu vou tentar ir por aqui dessa vez Acabei de ver um cara no fogo ali Ó, tem um carinha aqui, ó Ó, ó Shhh Vamos quietinho Tem um maluco de olhando pra ele Aí vai dar merda Virou de costa Nice Eu vi um movimento aqui, hein, cuzão O que que houve? Tem ninguém não, né? Bom, então vamos pegar esse carinha aqui, ó Shhh Devagar Devagar Nossa, ainda bem que aqueles dois ali Tavam de costa Porque eu nem vi os caras Ignorei mesmo Deixa eu pegar essa arma dele Não gosto de 12 não Prefiro sniper Comandando devagarinho Os caras dali tão afastando Tem um maluco na fogueira Ah, foi o carro que chegou ali Aquela hora Bota o fé Será que eu consigo chegar ali Naquele maluco ali? O outro se afastou Daqui tá de costa É a hora, é a hora, é a hora Pega ele, pega ele Pega ele, só 7 Boa, cuzão Acabei de ver Que tem um buraquinho aqui Que eu não conhecia, cuzão Embora que eu consegui Já passei stealth Da parte que deu merda antes Já tô muito melhor, mano Tá vendo como é bom Refazer as coisas Na vida Ah, o cara tá me vendo Já foi Já foi Vai me entregar Me entregou Me entregou Agora tem que ir pra força bruta Tem que ir pra força bruta Tem que ir pra força bruta Morre, desgraça Vou pular aqui Tem um kit médico aqui Que eu já catei Eita Que porra foi essa? Ah, cuzão Olha a Vivian chegando Então demorou Então vamos pra porrada Eu já percebi que a gente foi avistado Mas não tem problema Eu tenho que agora impedir A porra do trem E essa parte aqui Eu sofri da primeira vez Que eu joguei Morre, desgraça Uh Ui, ui, ui Quase que eu dancei, cuzão Olha esse cachorro Olha esses cachorros, velho Só vem mim, porra Olha o cara aqui, Vivian Eu tava me regenerando, Vivian Você não consegue me cobrir o cu, não? É, mano Pelo visto Não foi só a primeira vez Que eu passei mal aqui, não, hein, cuzão Meu Deus O bagulho tá tenso aqui, velho Eu tenho que ir lá chegar no trem aqui Eu lembro que eu tomei no cu a primeira vez Mas agora eu vou bem Deixa eu enxergar nada ali Tem nego aqui pra me dar da porra toda Deixa eu me regenerar Tá vindo um cachorro que eu tô escutando Ele vai vir em mim Porque só vem em mim essa porra Ai, me mordeu Me mordeu Milagre, caralho Porra, demorou matar o cachorro, Vivian Na moral, hein Me dá uma granada aí Mais cachorro, mano Deixa eu me rilar Vamos tacar Vamos tacar Granada Granada nessa porra Tô ligado que você tem kit Mas que eu não posso fazer muita coisa não Porque eu já tô meio que cheio Vamos avançando Vamos avançando Ai, ai, ai Tomou-lhe um tirambaço Tomou o tirambaço Tem um cara aqui Meu Deus, regenera a vidinha Eu esqueci de pegar munição O cara tá aqui ainda Toma um escopo aí Ai, foi, 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 foi Foi geral, foi geral Vambora, vamos avançar Tem emo aí? Isso aqui é bom Tá longe pra caralho Não dá emo aí Eu tenho que buscar emo Manda pra cá Manda munição, sanguebom Senhor, pronto pra munição O trem vai vazar E eu não cheguei, velho Eu preciso disso aqui Oba Já foi Opa Tem outro ali O trem tá vazando, mano Eu tenho que ir pro trem Já foi, já foi Já foi, já foi Vamos, vamos, vamos Eu tenho que ir pro trem Ih, caralho Merda Ah, meu pai Vamos, me ajuda aqui Obrigado É nóis Por que você não vai dirigindo?